Fonte próxima de João Palhinha dá uma nova versão dos acontecimentos que precipitaram o divórcio entre Patrícia Palhares e o atleta. Muito se tem dito sobre o divórcio de Patrícia Palhares e João Palhinha. Fontes próximas da cantora acusam o jogador de traição. Porém, a história pode não ser bem assim, e, de acordo com um elemento próximo do craque do Bayern, nem sequer existiu traição. Mas vamos por partes. A Flash, uma fonte próxima do futebolista, explica todo o processo que levou à separação definitiva. Foi com o anúncio da segunda gravidez e já com Patrícia na Alemanha que tudo se te há precipitado. O mal-estar entre o casal está ao rubro. As discussões sucedem-se e, num desses momentos limite, Patrícia Palhares ameaçará com o divórcio. Diz que se vai embora para Portugal com o filho, dá conta à publicação. Não traiu, não tem ninguém. Já não era a primeira vez que ela ameaçava ir-se embora e levar o filho. Já no final do ano passado tinha acontecido o mesmo. Mas desta vez as coisas precipitaram-se e a Patrícia fez um ultimato. Queria que o João se desse em relação a algumas coisas que já se arrastavam há muito tempo. Mas isso não aconteceu, talvez por já haver uma grande saturação de parte a parte. Então, de repente, as coisas assumiram contornos definitivos, irreversíveis. Na conversa que ditou o divórcio, traição não foi sequer tema de conversa, garante a fonte. A separação nunca teve a ver com uma alegada traição. Só há algumas semanas mais tarde, apurou a flash, esse tema seria abordado por Patrícia, numa situação completamente fora de contexto e numa altura em que o ex-casal já estaria em clima de guerra aberta. O João não traiu, não se apaixonou, não tem ninguém, não vai assumir nenhuma namorada porque não há ninguém. Isto é uma maldade, sobretudo para todos aqueles que conhecem o perfil de João, garante a mesma pessoa.